Oi pessoal, hoje sou aqui para fazer doces de festa de unida. Hoje não é dia de fazer festa de unida, mas eu vou fazer um bem aqui em casa. E para isso eu vou chamar minha mamãe. Nós compramos Maria Mole, paçoca, pé de moleque, torrone, e aqui tem uma bandejinha que a gente achou, que é com geleia, gelatina, é doce de abóbora, doce de leite e tem bananada. Vamos confeitar eles? Sim. Agora a gente vai fazer uma coisa bem legal com eles, para ficar bem colorido e bem enfeitado, né? Então, a gente comprou Maria Mole, a gente vai cortar uma Maria Mole no meio. Mas a Maria Mole já cortou uma, né? Vamos cortar. Tá? Aí a gente vai pegar um paletinho de madeira e vai colocar assim, ok? E aí a gente vai pegar chocolate de madeira e a gente vai banhar, só passar assim, ó. Só. Ó. Mas que delícia. Tá? Sim. Agora, para secar, a gente tem que colocar aqui no papel. Tá bom? Sim. Vamos, é isso. Vamos fazer aqui. Esse é o branquinho? É o branquinho. A gente pode fazer de rosa. É, rosinha a gente. É rosa. Isso. Foi? Sim. Agora a gente apoia aqui. Até eu jogar. Bom, a gente bota aqui dentro. Vai pegando e jogando na pontinha. Isso. Vira. Agora joga do outro lado. Agora põe ela no papel, na dedo, para poder secar. Isso aí. Vou pegar outro. Vou pegar esse aqui. Não, porque esse aqui... Toma, mamãe. Esse daqui a mamãe já fez para você. Deixa a mamãe espetar. Tchau. 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 Isso. Agora vamos fazer outro doce. Outro. Pessoal, o segundo é o torrone. Ó. Tchau. E nós vamos com uma manga de confeitar. A gente vai vir aqui, ó. Vai fazer assim. A gente pode botar aqui em cima, e aí a gente apoia aqui, o que pode fazer? Eu não posso fazer com granulado, vamos botar granulado, isso, isso, afasta. Posso colocar aqui? Agora, meu, eu vou colocar um botinho de granulado. O que é isso? O que é isso? Ainda mais também que é botão. Eu quero um grande agora. Grande. O seu? Saiu o seu? Dois seus. Vou colocar mais um pouco, gente. Pronto, confeitamos os torrões. Torrões. Vamos pro próximo? Vamos! Papel de escra. Agora, a gente vai fazer o coração de doce de abóbora. Esse eu sei, esse eu sei. Como é que eu vou fazer? É? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos achar pra todo mundo como é que você vai fazer. Esse é o rosa? Hum. 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 Que bonito! Agora sim, a gente vai ver de pertinho o que você vai fazer. Vai! Ai, que lindo, filha! Olha! Muito bem! É isso, pessoal! Deixe seu like, se inscreva no canal e bora pra festa! Êêêêê! E aíêêêêê!